Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença, meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença, meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença, meu prazer Tua presença, Tua presença é o 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 meu prazer Tua presença, Tua presença O santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer Prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer